Música Olá, muito bom dia pra você, seja bem-vindo ao 6 Horas Notícias, a gente te convida a ficar com a gente até as 7 horas da manhã, eu Juliano Couto e Mariana Rocha, bom dia pra você. Muito bom dia, Ju, bom dia, gente, amanhã já é sexta-feira, a gente já tá na véspera do final de semana, tem festa amanhã na TV em Tempo, tem muitas informações hoje pra você aqui no estúdio e também ao vivo na rua Comeixa Piama, que já tá aí circulando pela cidade desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. É isso aí, Mariana, olha, fica atento porque hoje a gente tem promoção, tem Jacordei, a gente quer a participação de você e de casa e a gente vai pros destaques de hoje, né? Vamos lá? Olha só. O advogado é autuado por tráfico de drogas em Manaus, o profissional entrou no presídio pra visitar dois detentos e foi pego quando passou pelo raio-x. Operação Império, mais de 20 pessoas são presas na capital, na ação a polícia prendeu drogas, radiocomunicadores e outros materiais usados por grupos criminosos. Feira antes do mercado municipal de Manacapuru esperam pela reforma do local há quase um ano e reclamam dos prejuízos. O município de Borba festeja mais um ano de seu padroeiro. A festa do santo casamenteiro é uma tradição que atrai centenas de fiéis. E algumas espécies de peixes podem simplesmente desaparecer da Amazônia. O alerta foi dado por pesquisadores. Câmara da Cidade faz última audiência pública para a regulamentação dos motoristas de aplicativos. Isso e muito mais, né? Isso e muito mais no 6 Horas Notícias dessa quinta-feira que já está no ar. Um advogado é autuado por tráfico de drogas. O profissional entrou no CDPM2 para visitar dois detentos lá no local e olha só, foi pego quando passou pelo raio-x do presídio. O advogado Inler da Silva Maduro, de 28 anos, conhecido como Alemão, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele será encaminhado à audiência de custódia hoje, quinta-feira. Alemão entrou no CDPM2 para fazer uma visita a dois detentos do local. No momento em que passou pela revista eletrônica, o raio-x foi descoberto com ele 25 gramas de maconha, que estavam dentro de dois tubos de pomada do medicamento cetoconazol. O advogado foi preso em flagrante e conduzido por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, para o 19º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Ponta Negra, zona oeste da capital, onde prestou esclarecimentos. O procurador de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Alain Johnny Feitosa, que acompanha o caso, acredita na inocência do advogado. Feitosa ressalta que o advogado pode ter sido vítima de uma armação. Uma ossada humana foi achada às margens da rodovia que liga Novo Airão aqui à capital, Manaus. O morador ligou para a polícia e informou a localização dos restos mortais. Vamos ver na reportagem. Os ossos foram encontrados em um ramal no quilômetro 33, da rodovia que liga Novo Airão a Manaus. O homem que mora na região foi quem encontrou os restos mortais. Esses restos mortais aí, a ossada, foi encontrada no quilômetro 33 do ramal do Mineiro, na estrada aqui de Novo Airão. Estava em uma área fechada de mata, de difícil acesso. Quem localizou a ossada inicialmente foi um caçador, um mateiro da região. Ele estava lá e ao passar viu animais silvestres lá comendo os restos de alguma ossada. E quando se aproximou, percebeu que tratava-se de uma ossada humana. O delegado ainda explica os procedimentos que serão tomados. Estamos trabalhando aí uma linha de investigação de homicídio com provável desova em local diverso do crime de homicídio. Estamos levantando os casos de desaparecimento aqui do município de Manacapuru para poder chamar os familiares para tirar aqui as dúvidas, verificar a possibilidade de seu parente, realizar o exame pericial técnico para verificar se trata-se de seu parente. E vamos aí dar continuidade das investigações em relação a homicídio. Os restos mortais foram trazidos inicialmente para Manacapuru. Em seguida, foram levados para o Instituto Médico Legal, onde passaram por perícia para constatar as causas da morte. Sostene Junho, de Manacapuru, para TV em Tempo. Obrigada, Sostene. Olha só, Juliano, o aeroporto de Manaus é o segundo com maior movimento de drogas no Brasil. De acordo com relatórios divulgados pela Polícia Federal, nos primeiros meses de 2019, mais de 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos no aeroporto aqui da capital amazonense. Na rota do tráfico, o aeroporto de Manaus só perde mesmo para o de Guarulhos, lá em São Paulo. E olha só, Mariana, a maioria das pessoas detidas ali por envolvimento com o tráfico de drogas são de mulheres, com idade entre 24 anos, representando 75% do total de apreensões realizadas lá no aeroporto. E olha só, a maconha do tipo skunk é o entorpecente mais encontrado nessas apreensões. Os principais destinos das drogas são as cidades de Fortaleza, São Paulo, Porto Velho e também Belém. Segundo o relatório da Polícia Federal, mais de 9 toneladas das mais diversas drogas foram apreendidas aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes em 2017 e em 2018. Conforme o último levantamento da PF, foram 31 toneladas de cocaína e 8 de maconha. A estimativa é que o valor dessas apreensões, viu Juliano, ultrapasse 150 mil reais. Que absurdo, né Mariana? Que absurdo, né? Vamos, a gente vai chamar a Meixa Piama, é isso, diretor? O diretor-presidente da Prodan, João Guilherme de Moraes Silva, está viajando para a Letônia para participar de uma conferência, né? Em pouco mais de 100 dias na função, João Guilherme virou alvo de memes que circulam aí pela internet, apontando o excessivo número de viagens que ele realizou desde que assumiu o cargo. A Prodan teria problemas para pagar a folha salarial e só nessa viagem à capital da Letônia, João Guilherme, terá direito ao equivalente a 5 mil euros. Em nota, a Prodan informou que todas as viagens feitas pela diretoria são para participar de reuniões de entidades de classe, também eventos sobre tecnologia e que os gastos com diárias e também passagens seguem os procedimentos internos do órgão e são justificadas, né? Mediante a apresentação de relatórios, viu, Juliano? E olha, ontem eu estava acompanhando esse caso, Mariana, inclusive esses memes que circulam na internet, exatamente por isso, são muitas as viagens, né? Ou seja, pouco mais de 100 dias a gente já acumula muitas viagens. E aí a gente precisa levar pessoal, precisa levar pessoas para participar ali daquele entorno, daquelas reuniões, mas como a própria Prodan explicou, né, que são reuniões necessárias e que passam por esses relatórios que são inclusive aprovados pelo governador Wilson Lima. Com certeza, né? Ele está sendo aí alvo de muitas críticas na internet e isso precisa de fato ser esclarecido, né? Vamos chamar a May? Vem aqui. Vamos chamar a May aqui na câmera 1 que ela já está aqui pronta ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com essa matéria na Câmara Municipal de Manaus para saber as ocorrências dessa quinta-feira. Bom dia, Meixa Piana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando 6 horas de notícias. Eu trago agora as ocorrências policiais porque na noite de ontem, três pessoas foram presas e suspeitas de estarem cometendo assaltos nas paradas de ônibus. Com eles, a polícia encontrou celulares, dinheiro e uma arma além do carro que estava sendo utilizado durante a fuga. Eles foram encaminhados para o 17º DIP para todos os procedimentos cabíveis. E uma dupla foi presa no bairro do Petrópolis, na zona sul de Manaus. Os policiais receberam uma denúncia anônima que informava que essas duas pessoas estariam andando armadas pelo bairro. Quando os policiais chegaram e encontraram essa dupla, foi feita a abordagem de rotina. E durante a abordagem, os policiais encontraram armas, munições, chassi de moto, placa de moto, carregadores, além de um kit de limpeza. Todos dois foram encaminhados para o 3º Distrito Integrado de Polícia, também lá no bairro do Petrópolis, para todos os procedimentos cabíveis. E na noite de ontem, o motorista acabou perdendo o controle e tombou uma carreta na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus. Parte da via ficou interditada porque os produtos que estavam na carreta acabou se espalhando pela avenida e acabou impossibilitando o trânsito no local. Parte da via foi feito um desvio pequeno, justamente para que os motoristas passassem. Esse pequeno desvio foi feito pelos agentes do Manaus Trans, que foram para o local justamente para agilizar o trânsito ali na área, que ficou lento. Mariana, essas foram as ocorrências policiais. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, May e Chapiama, ao vivo, trazendo as primeiras notícias da manhã dessa quinta-feira, viu, Juliano? É legal. A gente já vai passar o bloco agora? Sim. E olha só, eu quero saber de casa, e você já está acordado, manda a sua foto aqui para o 6 Horas Notícias. Hoje a gente vai mostrar. É, porque ontem não deu tempo, né? Ontem não deu tempo, mas hoje a gente vai mostrar quem é que está aí do outro lado da telinha com a gente daqui a pouquinho, viu? É, e se já estiver tomando café, manda a foto do café aqui para a gente, que eu e Marina não tomamos o nosso ainda. Não, daqui a pouquinho tem entrevista também sobre o sistema prisional do Amazonas, viu? Agora são 6 horas e 11 minutos. Não sai daí, que a gente volta já. Não sai daí, que a gente volta já.